Um projeto que nós temos 4 anos, basicamente, é todo um sonho que está virando realidade. Depois que eu tenho um carro, um projeto de importação, que é um projeto de transportação, que é um sonho, que é um sonho, que é um sonho, que é um sonho, que é um sonho. Mas isso virando realidade, com isso, nós temos esse trabalho, que é uma grande dedicação, que é uma grande tempo para mim. Mas, sim, eu estou satisfaindo ter uma doença, eu tenho um um projeto oficial de mim por ter uma doença. Esse é um Celica, de 2003. O chassiço é o meu nome. É um chassiço que está aqui. Então, todos os pésos estão aqui. O meu nome é o projeto de Darcy. O Darcy começou com esse projeto. E depois foi o Link, Angela, ou o Link ou Franklin. E assim, a combinação de dois garagens. Então, tudo bem. A combinação de dois garagens. O meu nome é o trabalho. O Darcy começou com esse projeto para mim. Depois, a combinação de dois garagens. E então, eu acho que ele vai no seu lugar. Mas, o final do dia. É um bom. Eu vou fazer uma categoria extrem. Então, a categoria mais alto. Então, o primeiro, a primeira. É um bom. É um bom. Eu vou fazer um tempo de cinco, novembro, cinco. Então, para mim, me chega um 6.20 em banda, mas isso é satisfecho. Mas tudo isso depende de onde você gosta. Sempre tem um contratempo, mas isso vai para mim mesmo. Então, isso é um desafio. Então, isso é um desafio. Então, isso é um desafio. Eu não gostei de me fazer isso. Eu não gostei de me fazer isso. Eu não gostei de me fazer isso. Mas eu acho que é muito possível. Eu acho que é muito possível. Eu não gostei de me fazer isso em outubro. Mas eu não estou luchando para... Em dezembro, eu não vou conseguir correr em Orlando. Se não, eu vou vir em aniversário. Eu não gostei de me fazer isso. Para chegar aqui não, não estava muito fácil. Eu não posso conseguir. Eu não gostei de me fazer isso. 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 En uma porta é muito 걱o. Eu não gostei de me fazer isso mesmo. E o contrário. Osorbase de Oi vocaㅏ. Nós nos todos todos. Buenos dias. Um должно ser muito grat вам. De sempre primeiro. Umamp dito a gente, a gente. Eu sou convidado a Tint e, 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 E eu espero que vocês estejam bem aqui. Agora que vocês estão indo para o Rio, e vocês estão aqui para o Brasil, quando vocês chegarem ao Orlando, na Suíça. Tchau, tchau.